E o Joaçaba Futsal apresentou na manhã de hoje um novo reforço. Olha, é o 8-6, jogador que atuava no Jaraguá, mas passou também pelo time de futsal do Palmeiras, por exemplo. O Ala vai integrar a equipe para os Jogos Abertos de Santa Catarina. E a Gabriela Gbikowski e o Carlos Corrêa acompanharam o primeiro treino dele. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ederson e a todos que nos acompanham no Jornal da OMA. É isso mesmo, e olha, é um reforço muito importante para a equipe do Joaçaba Futsal, já que este jogador, o 8-6, ele tem experiência e já passou por diversas equipes, tanto do Brasil como fora até mesmo do país. E eu vou conversar um pouquinho mais com ele para a gente saber como é que está a expectativa até para integrar a equipe do Joaçaba Futsal, 8-6, boa tarde. Como é que está aí a expectativa? Muito ansioso para começar a integrar a equipe do Joaçaba Futsal? Expectativa boa, né? Chegamos ontem aí na cidade. Ansiedade sempre existe, né? Mas é uma ansiedade boa, aquela ansiedade gostosa, né? O novo, o novo agrada muito e me agrada também. Então é uma expectativa boa jogar jogos abertos, competição importantíssima dentro do esporte em Santa Catarina. Jogando para a equipe da casa, isso é uma motivação maior, é uma atmosfera diferente. Então a gente está bem ansioso para que isso aconteça logo, para que chegue logo o dezembro e a gente possa começar a atuar. Muito bem, fala um pouquinho para a gente da tua trajetória aí no futsal, né? Você que já passou por diversas equipes, Espanha, Itália, enfim. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa tua experiência aí. Cara, eu sou um cara, eu costumo falar que eu sou meio que um nego velho da bola. Eu vivi a bola a minha vida inteira, vivi o futsal desde pequeno, categoria de base. Pô, estou com 29 anos, tive uma passagem pela Itália, pela Espanha, né? Estou vindo agora de três temporadas pela equipe do Jaraguá, uma equipe tradicionalíssima no futsal brasileiro. Tenho muita coisa, muita coisa para trazer e muita coisa para aprender também com o pessoal mais jovem, né? A equipe do Joaçaba, olhando de longe, sempre achei uma baita de uma equipe, uma equipe organizada, um comando técnico diferenciado do que tem no mercado. Então, acho que eu venho trazer um pouco também dessa irreverência, um pouco de alegria, trazer um pouco mais de alegria para dentro do esporte, para dentro da quadra, para que não fique só aquele jogo monótono e tal, e que seja um jogo, né? Um jogo para frente, um jogo um pouco de risco também, lógico, com responsabilidade, mas a gente vem trazer muita alegria para dentro do ginásio, tentar trazer a criançada, uma atmosfera diferente para dentro do ginásio, né? Então, é mais ou menos por aí. E a princípio, a negociação de vocês, enfim, com a equipe aqui do Joaçaba Futsal, foi para você integrar a equipe para os Jogos Abertos de Santa Catarina? Isso, é, o acordo foi uma conversa para os Jogos Abertos, né? Um reforço para os Jogos Abertos, para que dê uma movimentada maior, né? Para que a gente possa estar incentivando outros atletas também, e estar podendo, com um reforço, poder aumentar as nossas chances de título dentro de casa, né? Mas nada impede que a gente possa entrar numa conversa para uma temporada seguinte, né? Eu acho que o resultado dos Jogos Abertos vão de tal ritmo que pode acontecer mais para frente, né? Eu estou no mercado há duas semanas, né? Tenho algumas conversas de equipe de liga, algumas equipes de fora e tal, e também sei que tem o interesse do Joaçaba e a gente vai estudar isso durante as próximas semanas e ver o que é melhor para a carreira. Tá certo, obrigada 8.6 pela participação. Tá então, Ederson, informações, bate-papo muito legal com 8.6, que vai reforçar a equipe, então, do Joaçaba Futsal para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que iniciam no dia 9 de dezembro. Voltamos contigo no estúdio.